Aí tipo assim, nos vê, quando a gente nascer agora na base da gente, você subir na rampa lateral direita da base, sempre tem uma sniper, ou uma sniper, ou uma arma brute daquela, como se fosse uma sniper, que é uma espectadora. Embaixo da base da gente tem três armas, que ficam sempre as armas brute, e tem em cima também. Normalmente a galera já pega as armas de cima, aí eu já vou direto por baixo mesmo, pelo meio. Agora todo mundo junto, Lucas, pera aí, cadê o Dante? Pegou um carrinho, foi? Pera aí, pera aí, deixa eu só pegar a Hydra, dá pra pegar o... Eu tô na mesma fase, eu tô com vocês? Tá. Ah, o Nós tá ali. Bora, 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 bora. Não, 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 mano. Só foi, Hilda, porque tu saiu, mano. Ah, era tu? Ah, era tu. Bora, Dutch. Agora, tô indo. Em cima do carrinho ali. Pera aí, pera aí, tem um carrinho, tem um carrinho indo lá, tem um carrinho indo lá. O inimigo se rebelou. Tem um outro carro ali. Se for mais alguém, ó, 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 se for mais, vai ter a flag da gente desse lado, tá vendo que tem uma flag vermelhinha no outro lado, capturar. A gente pode pegar o veículo e ir lá capturar essa bandeira, entendeu? Aí tem que entrar mais um aqui, ó. Entrar mais um aqui no Warthog, dá pra capturar. Ó, entra aí, ó, entra aí, entra aí. Não, mano, o cara foi-se embora, velho, sem ninguém. Eu e tu, Dante, bora. Eu e tu, eu e tu, confia, Dante. Confia, Dante. Bora, 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 zé, vela, bora, zé, vela. Meu Deus do céu. Tá direita, Dante. Tá direita, Dante. O inimigo afistado. Dante, morreu? Opa. Não, não, não. Tá. Agrigador de bandeira inimigo afistado. Cara, do nada o Dante some. Olha aí, Dante, tá aí, Tom. O inimigo capturou a bandeira. Um aliado capturou a bandeira. Oh, louco. Morreu, Dante. Lançaram a grané de cima do meu pé? Nossa. Calma, mano, não precisa avançar tanto, não. Vai com calma, vai pelos cantinhos. Nunca fica exposto demais. Estou ali esperado, Dante. Putz, eu peço, velho, com a bandeira. F***. Estou ali esperado. O inimigo está com a sua bandeira. Onde é que tá o câmero? O inimigo está com a sua bandeira. Vamos descobrir. O inimigo devolveu a bandeira. Bora, Dante. Você está aqui, não é, Bora, Dante. Atenção. O inimigo está com a sua bandeira. Caramba. Devolvi. Ai, velho. Vai, vai, vai. Alguém devolveu a bandeira. Alguém devolveu a bandeira. Forças pegaram a bandeira, inimiga. Falta, falta, Dante. Falta, Dante. Se não, tu vai morrer aí de graça. Morrer de graça. O inimigo devolveu a bandeira. O cara estacionou ali. O cara estacionou ali. Não, não. Não, não. Não, aqui tem que ser bem, bem estratégico mesmo, tá ligado? Tipo, na maneira que você ataque e tal. Por exemplo, o Rio, cara. Você não está aqui? Você não está aqui? O legal é você ir junto com... Vamos para lá. Eita. Tá bagaceira. E aí, o cara pegou o martelo. E aí. Tu está vendo que onde a gente morreu tem o martelo. Tem sempre mais arma lateral assim, ó. Que o cara pode pegar no mapa pra... Pra ter uma indiferença sintática. O anel está quebrado. Volte sempre. O pau do chata no pé da cabradeira ali, ó. Veículo a caminho. O taraba. Tá mais secando. Até tão, até tão. Pô, o timinho da gente está avançando com força, hein. Que a galera está incomodando lá na bandeira deles. O cara estava com a bandeira lá. Ah, o cara está invisível, pô. Puts, grila, bicho. Ó, outra dica. Nunca andem sozinhos. Sempre vai alguém. Vai sempre com alguém, tá ligado? Entendi. Tá ali, Dante. Tá ali, Dante. Tá ali, Dante. Bora, Dante. Tem o Lucas ali. Ah, meu irmão. Ó, tem que se ligar que nesses capturas de flag, aí vezes o time inimigo vem de bolo. Entendeu? Vem tipo uns oito, nove de uma vez. Que é pra, na bagunça, os caras capturarem a bandeira. Ó, o cara na espada. Volta, 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 volta. Atrás de vocês. Atrás de vocês, Hilga. Não, eu já... Meu caiu aqui, velho. Puta merda. É, pra levantar de novo vai ser difícil. Ai, bicho. E tu não volta, não? Não, meu... O jogo mesmo caiu. Não, e tu não volta, não. Passa fácil aqui, não. Não, não. O maluco, eu tô fazendo uma limpeza no meio, que vocês não tem noção, velho. Que surra de couro. Não, vocês não tem noção, não, mané. Ah, o cara me tirou. Bora, time, bora, time. Nossa. Ó, vocês têm que se ligar o seguinte, ó. Por exemplo, ah, a gente nasceu, ah, morri. Nasci lá atrás no mapa. Você já tem que se ligar que quando você nasce muito atrás é porque provavelmente... Provavelmente o pessoal do time inimigo tá perto da base, entendeu? Por isso que você tá nascendo bem na frente. O inimigo está com a sua bandeira. Ah, filho de rapariga. Ah, meu velho, defendi. Não, não, não. Não, não. Um aliado devolveu a nossa bandeira. Respeitem a propriedade pública. Ó, mano, outra coisa. O, o... O Big Team... Nossa, aí o gato tá... Ah, troca um tiro lá na frente, mano. Porra. Sempre que der, tu e o, tu e o Dante andar junto, tá ligado? Porque vocês, como tá na cao, aí o cara diz, ó, tem nego ali na direita. Uh, esse cara me deu um HS na base da gente, no lado direito. Tem uns três inimigos, mais ou menos. Porque eu acho que a galera que tá tentando capturar a flag. O inimigo está com a sua bandeira. O carregador inimigo se revelou. Eu vou esperar você acabar essa daí. Tá, merda. É, você caiu, mano? Caiu a conexão aqui. Deveu a nossa bandeira. Embora você, você consegue voltar... Hilga, pega aqui o carrinho, ó. Pega aqui, ó. Repensora ou de titã. Nossas forças pegaram e... Vai atirando, vai atirando, vai atirando, vai atirando. Entrega de veículo terrestre. Eu ia falar, pra ir pra onde? Olha, a bandeira da gente onde tá, velho. A bandeira inimiga, que diga. Putz. Putz. Aí atrás, atrás, atrás! Vem, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Aí lá, direita, direita! Aí lá, direita, 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 direita! Vai, vai aí, Hyuga! Pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira! Não! Fuck! Puuuutis! Morri. Morri não! Pula, 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 pula na rampa, pula na rampa da energia! Ah, tá... Cadê? Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! O inimigo devolveu a bandeira. 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 Aquele espadachim pegou eles Boa! Boa garotinho! Estão jogando grande batalha? Sim senhor! Só o Toddy aqui cheio de gente, nossa, não pense nisso Big battle Battle big Caralho, esse é novo no jogo, só tem 35 partidas Sim senhor O cara de hack O cara de hack O cara ta de hack Meu Deus Ele se escondeu Tanta gente ali Que não deu pra ele fazer nada Caralho, foi desmassa Vim no 2 na direita Vim no 2 na direita Boa tio Matança negão Matança Ganhamos Ganhamos Tei 26 Maluco Matei 17 só Rapaz, nos matamos muito aqui bicho. Eu ruim fiquei segundo, tu ficou em primeiro. Lindo, 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 cê é louco? Que é só na manhacada, tome. Ah, é o Frascola, mano, salve, mano, e aí? E aí, carai, não reconheceu? Não, essa voz sexy foi meio difícil. Cadê, pô? Tem que adicionar ele, né? Eu já tô aqui no time. Já tá no time? Já, é porque o Dante não caiu? Aí tá o Hyuga e o Frascola. Ah, é, né? Ô, louco. Prendi, deixa eu adicionar ele aqui. Dante, 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 Baguri. Até. Adiciona aí e bota no Big Team, eu vou no center. Dante, Dante, cadê você? Apareceu não aí. Não, senhor, não, senhor. Tomado aí. Peraí que eu vou mudar agora. Aceita artes. Derrota. Boa, boa. É, grande batalha em equipe. O Big Battle Team. Nossa, eu sou verdinho. Nossa. Bicho, tem uma colega do escritório que eu falei esse negócio de nossa. Bicho, ela fica bala. Ah, por que? Ah, por que, por que? E aí, tô lá. Nossa. Tu aprende só o que não presta. E aí, pronto. Pessoal, espere bem. Isso aí. E aí, eu hein. Pessoal todo invocado, né? É, pô. E aí, eu hein. Aí que eu falo mesmo que é pra encher o saco dela. Meu Deus. Nossa, sua mente tá penando com o Delvale dele. Tá com a... Acho que terminou 1x0, aí vai pros pênaltis. Agora, agora? É, tá nos pênaltis, eu acho. Olê, 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 olá. Deixa eu ver aqui, mas acho que tá. É, pênalti mesmo. Ó, que pênalti bonito. Vocês torcem pra quem aí? Quem é que tá jogando? Caralho. Eu não tô espanhando os dois, ixi. Não, mas você, qual o time de vocês, tá ligado? Ah, Palmeiras. Palmeiras. Pô, então vocês são todos de São Paulo? Não, senhor. Não. Caralho. Ah, velho, eu sou... Eu sou esporte e cruzeiro. Tá certo. Mas assim, deixar claro. Eu não acompanho o cruzeiro. Ele não é agora que o Ronaldo comprou o clube, não. Eu acompanho o cruzeiro desde a época que eles pegavam as Libertadores. Ele dava um sarrafo em todo mundo. É, bicho, que... Rapaz, foi uma época turbulenta agora, hein? Foi, pô. Ele... Ele... Agora também, depois que foi comprado pelo Ronaldo, velho. Tá ganhando título direto, cê é louco? É, cara. A maioria dos clubes vai adotar essa questão de SAF aí. Os caras tão devem muito, pô. Esse negócio de SAF aí é muito bagunçado, pô. É. O... O pau mesmo, né, pô. Que foi rebaixado duas vezes, pô. Falta de administração. Pô, mano. É... Qualquer coisa, procura... Ô, ô... Ô, Frascola. Tua pesquisa tá expandida ou local? A minha tá expandida. Pronto. Ah, beleza. Não, é só pra saber mesmo. Porque se tiver alguém com uma local, às vezes ele fica... Bugando, mano. Tá, mexicana. Ô, tá, raba. É, é capaz de ser... Captur de flag de novo. Ô, de energia. Agora, se for das bases, vai ser massa, ó. As partidas da base, eu acho que são as mais disputadas, assim, de equilíbrio. Que é você ter que capturar as três bases, A e B e A e C ao mesmo tempo. E manter, né? Como se fosse um rei da colina. Tem que ficar um tempo lá, né? É... Não, você tem que ficar na base. Se o inimigo chegar, ele troca. No caso, né? Se ele tiver azul, ele vai ficar vermelho. Entendi, entendi. Aí fica contando lá o tempo lá no placar lá, né? Ou não? Essa... Esse modo, não. Esse modo é se você tem que capturar A e B e C. Ó, por exemplo, aqui, ó. Nesse mapa daqui, o cara já memoriza, ó. Que a caverna aqui, de um lado tem a...